Uh! Uh! Aqui é ao vivo, vai! Essa eu vou até levantar, rapaz Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo, de uísque com dedo e jogando no chão No peito, seu lado vazio e um nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando, o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se me faz de surdo, se vazo daqui, procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria Que é desse jeito todo dia Vai! Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Chama, sanfoneiro, que a nossa live tá começando Começou, Marinho! Rapaz! Começou bonito, viu, rapaz? A porta do bar abaixando, o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se me faz de surdo, se vazo daqui, procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria Que é desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Todo mundo juntinho com a gente, vai! Aí eu vou sofrer, sofrendo Chorando eu vou beber Ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Irmão, pra variar, mais um ó E pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 piscina desgramada Enquanto eu bebo e choro, o bobo está dando risada É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um rodão atrás do outro Eita, aqui é assim, rapaz Ó, um rodão atrás do outro Vai, 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 vai dar um mole Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 piscina desgramada Enquanto eu bebo e choro, o dono do bar está dando risada É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Fala como é que é, rapaz É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, irmão E pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar E medo na moça, vai Aí sofre, meu amigo Vem, vem, vem Vem chegando, vem chegando pra cá Vem com o Jorge Henrique Rodrigo E quando eu te vi, pirei Confesso, nunca senti isso por ninguém Nem sei o que eu vi em você Mas foi algo diferente que eu nunca imaginei Assim que você foi embora Senti um pedaço de mim me abandonar Mas eu corri atrás Não vou te deixar escapar Vem cá, moça Você não vai embora, não Vai Espera que eu explico a situação Me apaixonei no seu olhar E agora como faz? Tô querendo te amar, moça Sempre parece loucura Inconveniente te peço de chupa Só vim te chamar pra dançar Te conhecer melhor Então vem cá, moça Vem cá Chama Chama Vem cá, moça Vem cá Daquela hora sai da nada, vai E quando eu te vi, pirei Confesso, nunca senti isso por ninguém Nem sei o que eu vi em você Isso foi algo diferente que eu nunca imaginei Assim que você foi embora Você tinha um pedaço de mim me abandonar Mas eu corri atrás Bota a galera pra dançar Vem cá, moça Você não vai embora, não Espera que eu explico a situação Me apaixonei no seu olhar Me apaixonei no seu olhar E agora como faz? Tô querendo te amar, moça Sei que parece loucura Inconveniente te peço desculpa Só vim te chamar pra dançar Te conhecer melhor Então Vem cá, moça Você não vai embora, não Espera que eu explico a situação Me apaixonei no seu olhar E agora como faz? Tô querendo te amar, moça Sei que parece loucura Inconveniente te peço desculpa Só vim te chamar pra dançar Te conhecer melhor Então Vem cá, moça Vem cá Vem cá, moça Vem cá Essa foi gravada ao vivo do posto de gasolina, meu amigo Ao vivo Receita demais Esquenta pra balada, vai E você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor Vem se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingrediente nessa receita de amar Bebê E pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as doentes no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo que precisa Receita na receita de amar Eita coisa boa Receita de amar Simbora, simbora, simbora É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingrediente nessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as doentes no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo que precisa Na receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as doentes no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo que precisa Na receita de amar Coisa boa Essa água da AMI, né? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de cedo Vestido de cedo o seu manequim também me deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor E eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Dois olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver Dois copos vazios na mesa Trazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de cedo o seu manequim também me deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz no falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Filha quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor Ah rapaz E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Responda no quarto e chora em seu pranto sentido Depois disfarçando abraça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor a vida é desse jeito Amor a vida é desse jeito Criando-se Você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Se quiser aí vai, viu? Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Voltar agora o seu se te passe Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe, sou eu de homem Pra mim não existe, só você mulher Eu tenho uma fila gigante, minha filha Se você não quer, tem quem queira Melhor sozinho do que Mal acompanhado Exatamente Se deixar nesse tom, canta uma hora Antes de perder você Eu não fumava, eu não vivia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro, noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura, despeite Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito novo Se hoje eu não te esquecer Amanhã devo de novo E de novo, e de novo, e de novo, e de novo E numa dessas aventuras de sair por aí Meu coração não quer mais voltar Esqueceu o caminho de casa E pode ser que eu me arrependa hoje ou amanhã Mas eu prefiro arriscar Do que continuar nessa farsa Tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro, não quis magoar A gente se vê por aí Só preciso de vocês comigo assim Deixa, deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade Coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também Nesse vai e vem A gente pode se encontrar Chora, meu gaiteiro, vai Aí entrava o Jorge Matheus, hein, maninho E tá difícil acordar E não ter mais amor pra te dar Eu te juro, não quis magoar A gente se vê por aí A gente se vê por aí Só preciso de um tempo pra mim Deixa, deixa eu voar Deixa da saudade Se for de verdade Coração vai reclamar Deixa eu voar Deixa eu voar Deixa eu voar Deixa eu voar E deixa da saudade Se for de verdade Coração vai reclamar Deixa eu voar Vou aí também Deixa eu voar A gente pode se encontrar Assim Desce, vai e vem Assim Desce, vai e vem A gente pode se encontrar Pode se encontrar No meio da conversa De um caso terminado Um fala e o outro escuta Os olhos vão chorando É a lógica de tudo É um desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega E vai sair A umas coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarrão de paz E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Aí fica difícil Ir longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa mal rotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro Rodrigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça E a mulher se abraça Mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela De amor E sobre meu Certo de louco, né? E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que fez Dois corações e uma história Da força da paixão que fez Dois corações e uma história Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Eu quem chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais, querida, consentirei Vontade de pegar essa garrafa de cabara E chamar aqui na mente A vontade é grande A vontade é grande Abraço pra galera de Cuiabá Tá sempre com a gente Chama Jorge Henrique Segura aí o Zé Rico pra vocês Vai Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou A vontade Hum, aqui não para não Você vê, né? Rapaz Quem manda aqui é a nossa banda Mete o palco e vai acompanhando Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou Pra quem vai voltar de madrugada Que já tá em casa já, né? Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar contigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com o Rodrigo Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Alô, Guilherme Santiago Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por quê? Porque não cabe mais dentro do quarto Que mentira, Gabba Não era pra ser, mas foi Eu tentei frear, não deu É que seu beijo foi Acima da média e eu capotei Tô querendo você toda hora Vacilei E a saudade tá na minha cola Se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quarto Que assistiu a gente Se amando intensamente Se bagunçar minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostosa agora Bagunçar minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostosa agora Chama e chama E se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quarto Que assistiu a gente Fazendo o que, maninha? Se amando intensamente Bagunçar minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostosa agora Não bagunçar minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostosa agora Vem, vem E se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostosa agora Porque eu sou gostoso Faz barulho Bate palminha aí galera Bate palminha É isso aí É onde você quer chegar Porque esse medo todo A gente já se conhece muito bem Se eu sou seu amor Se eu sou brisa Se eu sou brisa você é um mar Se for sol, sou chuva pra molhar E se duvidar Em um minuto eu boto toda essa galera pra dançar Vai! Porque não cola na minha boca Esse sorriso Assume que eu sou o fim de seu juízo Você fala que me ame na hora Infelizmente Se embaralha toda Só de pensar na gente Lerê Lerê Seu rapaz Dança aí Lerê 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 Se embaralha Henrique, Juliã Me diz aonde você quer chegar Porque esse medo todo A gente já se conhece muito bem Eu sou seu norte, seu sossego, seu apontu Se eu sou brisa você é um mar Se for sol, sou chuva pra molhar E se duvidar Em um minuto eu mostro 60 maneiras de te amar Porque não cola na minha boca e sorriso Assume que eu sou o fim de seu juízo Você fala que me ame na hora Infelizmente Se embaralha toda Só de pensar na gente Porque não cola na minha boca e sorriso Assume que eu sou o fim de seu juízo Você fala que me ame na hora Infelizmente Se embaralha toda Só de pensar na gente E por que não cola na minha boca e sorriso Assume que eu sou o fim de seu juízo Você fala que me ame na hora Infelizmente Se embaralha toda Só de pensar na gente Porque não cola na minha boca e sorriso Assume que eu sou o fim de seu juízo Você fala que me ame na hora Infelizmente Se embaralha toda Só de pensar na gente Jorge Henrique Rodrigo Ao vivo e online Oh, vontade de tocar o chifre no chão e sair arando Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido do perfume dela Que ficou um frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Ah, treinado Aquele fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo no meu paletó Faixão não Mas saudade eu tenho demais da conta Viu, rapaz? Quer que ir? Uh! E quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Não chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama A impressão que ela vem se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor E é que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz Na sombra de um amor Que já brigou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Nem quanta insegurança me deixou no adeus Você quer saber, minha filha? Escuta isso aqui, ó Amei você Sem truques, sem maldades Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim O que que acontece? A vida continua Eu sei que você gosta, eu sei que você canta, vai E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria E nas mentiras das palavras doces Me calou no seu olhar tão frio E a beleza do teu rosto esconde um coração vazio E a galera tá seguindo no Twitter no 12, meu irmão O trem não para aqui não, viu? Coisa linda Continuem compartilhando o link, galera Tamo só decolando e as doações só crescendo Obrigado a vocês Eu amei, eu amei, eu amei forte Amei você Sem truques, sem maldades Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Você foi fiel Você foi fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces Se calor no seu olhar Se calor no seu olhar tão frio Na beleza do seu gosto Esconde um coração Vazio 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 Te desejo tudo de bom Não é porque a gente terminou Que eu te desejo mal Pelo contrário, eu quero te ver bem Se não deu certo, o que é que tem? A culpa é de ninguém Tô na torcida Pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se casa aos vinte e poucos anos Faz o que, faz o que Segue o plano Assim ó Te desejo tudo de bom Porque o melhor você ainda perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Chama, chama, chama Chama a nossa bonita e vai Essa é bonita e vai Chameu, vai Eu tô na torcida Pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos vinte e poucos anos Segue o plano Vem, vem Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Porque o melhor você já perdeu E aí Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Essa gente tocou demais, hein, rapaz Essa mesmo Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Me sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se apossa de mim É o trio, né? É o trio, né? Levanto Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até a minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Oh, meu Deus Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço o pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por ele padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Chama, 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 chama Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Daí então o desespero Rouba a minha calma Eu saio pra rua e até a minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço o pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por ele padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Rapaz A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amargos Não adoçam como Algum tempo atrás Eu acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora Tempestade E o mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs um fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Sabe o que que tá errado? Mente pro coração Não é assim, vai E não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amargos Não adoçam como Algum tempo atrás Eu acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora Tempestade E o mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs um fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Por quê? Mente pro coração E não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Quando acordei pela manhã Sentiu o perfume Que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pediu Porque o amor pediu E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo E nesse fogo da paixão Ficamos 24 horas E esse prazer E esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Ele te provoca Pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Vai nunca Mais do que nós Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares que você está Quer aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe E ler um bingo é letra Eu posso decifrar Esse é um jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Bom demais Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor é todo meu E eu não divido por três Não sou eu Sou eu Não sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisou Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Acho que é melhor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisou Fazer ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 É nóis Lembra dela? É assim? Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui Aqui ao seu lado E nem se dá conta aqui Faço tudo porque sei Sei que pensa aqui Já não sou mais sincero Sei que pensa aqui Já não tenho remédio Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E eu vou Vora aqui Não estás aqui Me dou conta Quanta falta Me ver Sei que falhei E te peço perdão Da melhor forma Que eu encontrei Abrindo as portas Do meu coração Estou sempre esperando você Não há nada Para comparar O tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Não há nada 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 Bora lá Vai Quanta história eu tenho inventado Para demonstrar que estou mudado Esqueço 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 o que passou Passou O próprio tempo me ensinou Temos que aprender Temos que aprender Com nossos próprios erros Temos que aprender A esquecer o medo Demorei pra perceber Que sem ti não sei viver E agora que Não estás aqui Me dou conta Quanta falta me ver Sei que falhei E te peço perdão Da melhor forma Que eu encontrei Abrindo as portas Do meu coração Que está sempre Esperando você Não há nada Para comparar O tremendo vazio Que deixas em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia É um século Sem ti Sem ti Sem ti Você acha que eu tô chato? E chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Assim ó Eu poderia tá roubando Batando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Água com vocês Não tô roubando Batando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Água com vocês Alô Comar Deixa eu beber E deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda De ainda tá aqui E deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda De ainda tá aqui Você devia era me aplaudir Segura! Eu podia Matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber e deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Deixa eu beber e deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Então deixa eu beber e deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Então deixa eu beber e deixa eu chorar Pra mim manda a paixão, só tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de nadar aqui, você devia era me aplaudir Aff, Maria, esse é problema seu Brigas, quantas brigas pra chegar aonde estamos Erros, quantos erros nessa vida praticamos Juntos novamente chegamos à conclusão Que o amor sempre há desentendimentos Mas as brigas e momentos não superam uma paixão Você que não tá aguentando mais sua esposa na quarentena, paciência Diga-me o que encontrou em outros caminhos Eu te digo que sozinho foi bem triste o meu viver E diga-me sem teu amor o que eu faço Se o calor de outros braços não consegue me aquecer Diga-me sem teu amor o que eu faço Se o calor de outros braços não consegue me aquecer Que moda que é essa, meu Deus? Ah, tá Outra vez eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Pra quem gosta de um João Paulo e Daniel Eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda te encontrei E descobri que eu te amo Quando eu te abracei Já passamos de ver Milhão de visualizações aqui, vai Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Segura aí nessa pegada no violão Só nessa nota Para não, vambora Eu lembrei de uma música aqui A gente... Provavelmente eu vou faltar um pedacinho dela Mas é um Christian Ralf que eu lembrei agora Tô sozinho e você é tão longe Sabe Deus onde você se esconde Com quem, meu irmão? Com quem é que você está? Né? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Aqui é no susto Onde é que você está? Simbora Vem Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito, quem sabe E o tempo me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Vai! Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora E aí? Trevo o veneno e volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Segurou! Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Chama no chá! Chama no chá! Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Não sabe quantos dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Vem, 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 vem Quero arrancar essa página Da minha vida Mandar essa música para os nossos ídolos Christian e Ralph Eita, rapaz! Segura, galera de Fortaleza Tamo junto, meu povo Lindo demais, lindo demais, tá lindo Um abraço, meu amigo Delegado Fleury É um churrasqueiro que nem eu Um abraço, delega Talvez, hein? Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, senhor e sinto Que resta alguma esperança Na saudade Quero arrancar essa página Vem, 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 vem Sonhos, soro e sinto Que resta alguma esperança Na saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Lembrando que a R-Code tá aqui Vamos doar, vamos ajudar muita gente A gente tá esperando vocês Garrafa vazia, bateria cheia Cem por cento de chance de eu fazer burrada Carência judia, saudade arregaça Cambaleando eu fico e é por sua causa Celular na mão é uma arma Pra quem tá largado enchendo a cara Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual, bebo, bebo, ligo, chama, chama, nada de atender Olha eu aqui, chorando igual, bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual, bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual, bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual, bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender Olha eu aqui, chorando igual, bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada de atender O celular na mão é uma arma Pra quem tá largado enchendo a cara Bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual bebo, bebo, ligo Alô Bruno, Marrone, Enzo, toda essa família que a gente ama Depois que você foi embora a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Beijo pai, te amo Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Cadê o meu sorriso é tão sem graça na rodada Que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia duplado Vento gelado Noite sem lua Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Essa é pra arrancar o pica-pando Tomar um golinho que essa que merece Essa é pra lembrar da mãe das crianças, meu amigo Quem é ver o meu sorriso é tão sem graça Na rodada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia duplado Vento gelado Noite sem lua Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia 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 Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou Love I knew I took for granted Until she walked down on my door Too late or too late to say I'm sorry Cause she's not crying anymore E ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Uns sorrisos em seu olhar Diz pra mim que um outro alguém Já tomou o meu lugar Ela nem vai me escutar Depois de tudo o que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes I know I feel so foolish If I know damn what I know now Another tear would never fall Cause I'll give out love my own If you could work things out somehow E ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que um outro alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Eu tô rodando sem destino certo Me perguntando se valeu a pena Se eu der um passo pra cada lembrança Essa cidade vai ficar pequena E eu que tava acostumado a ver você sofrendo mais Quando eu te vi seguindo em frente Sem olhar pra trás E aí Só deu valor depois que eu te perdi E enquanto eu viro garrafa Cê vai virando lembrança Vai virando alguém que já tem Outra alguém esqueceu que me ama Enquanto eu viro garrafa Cê vai virando lembrança O tempo passou A saudade perdeu Você superou E quem sofre sou eu Virando garrafa E ai, 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 ai까 Agora a saudade perdeu E eu que tava acostumado a ver você sofrendo mais Quando eu te vi seguindo em frente sem olhar pra trás E aí, só dei valor depois que eu te perdi E enquanto eu viro garrafa, cê vai virando lembrança Vai virando alguém que já tem outra alguém e esqueceu que me ama Enquanto eu viro garrafa, cê vai virando lembrança O tempo passou e a saudade verteu Você superou e quem sofre sou eu Virando garrafa, cê vai virando lembrança Vai virando alguém que já tem outra alguém e esqueceu que me ama Enquanto eu viro garrafa, cê vai virando lembrança O tempo passou e a saudade verteu Você superou e quem sofre sou eu Virando garrafa, cê vai virando lembrança E aí, tremão! Virando garrafa, meu irmão! Onde que eu fui, fia? Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde vi as paraguaias, sorridente e só vai lá E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde vi as paraguaias, sorridente e só vai lá E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, sangue, caracha torna Galopeira, vem lá Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Canta em casa com a gente, vai Que que música é essa? Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você jurou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com seu amor Sou eu bem aqui Você não me amou Eita Acontece gente, ao vivo é assim Que bonitos dois tênis Debajo de esas dois tênis Debajo de esas dois tênis Que bonitos dois tênis Que bonitos dois tênis Ele me quede mirar Que bonitos dois tênis Que bonitos dois tênis Que bonitos dois tênis Como é o cantor de uma rosa Que bonitos ojos tens debaixo dessa docena Debaixo dessa docena Que bonitos ojos tens Ele não me queres mirar Mas se tu não o deixas Mas se tu não o deixas Ni se queira para vallar Malagueña Salve rosa Besar tu lábio quisera Besar tu lábio quisera Besar tu lábio quisera Malagueña salve rosa E dizer Como é o cantor Como é o cantor Deu na rosa Besar tu lábio Mais um Devagar, devagar, devagar Recordo com saudade Seus encantos mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe, nunca faz Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu o nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa flor deixou-me dores Então ela se foi Com outro amor Assim vem Compreender O que é querer O que é sofrer Porque tem meu coração E o tempo foi passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado mercedita Essa lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Hoje eu não sei Por que essa flor Deixou-me dores Solidão Ela se foi Com outro amor Assim me vem A compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei Meu coração Seguro 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 Não para não Deixa vir E o tempo foi passando As campinas verdejando Dentro do meu coração E o tempo foi passando Que eu não sei Que eu não sei Seguro 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 Assim nasceu Nuestro querer E muita fé Pero não sei Por que a flor Se margitou E morrendo foi Amando Com outro amor Assim me vem A compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei Agora lembrei vai Por os encantos Verde Conocer La mercedita La borralla Florecida Amor Veio de uma vez La conocí E o campo Mucho alongue Por la tarde Donde crecen Los piñales Provincia De Santa Fe Assim nasceu Nuestro querer Con ilusão Mas não sei Por que a flor Se margitou E morrendo foi E amando Com outro amor Assim me vem Com o que é Lo que é sofrer Por que lhe dei Me coração Você não sabe nada E não há nada pra saber Não fica se escondendo Não fica se escondendo Porque eu sempre vou te achar Aonde quer que eu vá Eu sei vai ser você E você não fala nada E nem precisa me explicar Não fica procurando O que eu tenho Pra mostrar Só deixa acontecer Não vai se arrepender Eu sinto falta do teu cheiro Seu contato Desespero Só restou pra mim Lembrar da sua voz Tô revirando o meu passado Tô procurando algo de errado Nas lembranças espalhadas de nós dois E eu conto até dez Imaginando abrir os olhos E te ver aqui Amanheceu e quer saber Ainda não dormi Seu medo insiste em afastar Meu sentimento E eu conto até dez Pedindo a Deus Pra amenizar o sofrimento Trazer de volta Seus defeitos Tão perfeitos Pra que você entenda O quanto eu te quero Saiba que ainda espero Saiba que ainda espero Busca do meu irmão Jorge Henrique Ainda te espero Ainda te espero Eu sinto falta do teu cheiro Seu contato Desespero Só restou pra mim Lembrar da sua voz Vou revirando o meu passado Vou procurando algo de errado Nas lembranças espalhadas de nós dois E eu conto até dez Imaginando abrir os olhos E te ver aqui Amanheceu e quer saber Ainda não dormi Seu medo insiste em afastar Meu sentimento Eu conto até dez Pedindo a Deus Pra amenizar o sofrimento Trazer de volta Seus defeitos São perfeitos Pra que você entenda O quanto eu te quero Saiba que ainda espero Saiba que ainda espero Saiba que ainda espero Eu conto até dez Não sei por que aqui voltei Meu coração Meu coração ficou tão triste Eu sabia Que não ia te encontrar Vendo a flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor Aqui nasceu Beijo, Wilson Mas com o tempo Se perdeu Como a folha Solta no ar Não, eu não quero Recordar Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você E pedir pra você Voltar Eu não consigo Ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo Ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Vendo as flores coloridas Enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar Vem, 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 vem Mas com o tempo Se perdeu Como a folha Solta no ar Não, eu não quero Recordar Deixa a mim Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você E pedir pra você Voltar E eu não consigo Ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Se eu não consigo Ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Pode chegar na um milhão De visualizações Hoje aqui Vamos lá Se liga nessa história Você quase sorriu Quando eu falei Que ia terminar E só faltou Você comemorar Mas disfarçou Pra não dar tão na cara Quer saber, mano? Era pra usar Suas amigas Pra desabafar E não pra sair Usa a bebida Pra esquecer E não pra se divertir Enquanto você tem Eu tô de luta Eu tô de luta Eu tô de luta Aceitar o nosso fim Aceitar o nosso fim de boa Eu vou valendo Eu vou valendo que já tem outra pessoa Usa a bebida Pra esquecer Não pra se divertir Enquanto você tá em festa Eu tô de luta Aqui Vem, vem falar que foi amor Se quando a gente terminou Você nem chorou Estranho Você aceitar o nosso fim de boa Eu vou valendo que já tem outra pessoa Vem, vem falar que foi amor Se quando a gente terminou Você nem chorou Estranho Você aceitar o nosso fim de boa Eu vou valendo que já tem outra pessoa Que só tava esperando eu desocupar sua boca Que só tava esperando eu desocupar sua boca Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se banha a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já apaguei Por favor, não me imponha o teu castigo Fica comigo Vem, meu doze, vem Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero trançar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Tu joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se banha a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já apaguei Por favor, não me imponha o teu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero trançar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Chego em casa já é de manhã Amor, vai pra você Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu quero mandar um beijo especial Pro César Menotti e pro Fabiano Que eu amo esses fofuchos Nossos fofuchos, rapaz Na minha camisa O seu batom Vem aqui na cabeça, viu? O cheiro O suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra quê? Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E não acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Outra vez eu cheguei tarde E te encontrou acordada E me olha com desejo Beijo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura e jura que me ama Ronaldinho Fazenda Pacu Te amo Tenho te esquecido Quando eu te abrindo Quando eu te abracei Segura baixinho 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 Bem baixinho Pra fazer com o meu irmão Hoje eu te abrindo Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade E a audiência tá subindo Pra você Cris Aulinha E essa princesa linda de você Beijo Pro neném que tá aí chegando também Já chegou já Chegou já Já chegou Esquece É a cara do Cris cuspido Assim, assim, assim Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão linda te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Um abraço pra galera do Canadá Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Nossa Essa eu lembro do Jorge Matheus Daquela época lá da Rio Jorge Matheus Essa moda é boa demais Eu vou cantar cada música Que vocês estão pedindo aqui, viu? Sim Alguém me disse que você falou Que essa graça tem Bernardinho Que não me ama Que o nosso caso já chegou ao fim Se o telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Mas se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha Que chama de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que nós é seu homem Por que o tempo todo Fala no meu nome Conversa que você não sabe esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Simbora Ê, tá certo Tchau, Vitor Mais vinte cestas básicas caíram aqui Bruno Pazinato, um beijo meu irmão Obrigado pelo seu carinho Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Por que o tempo todo Fala no meu nome Conversa que você não sabe esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me abedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Lembra daquela Vai Vamos pro tom original Sol Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um ardente Coração sai machucado Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vem, 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 vem Vai, boca, vai, coração Você é de casa, vai Sim O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Se cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Se cuida, coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Rafa, boa noite Rafa, boa noite Rafinha Te amamos Alô Cris Que legado que você deixou pra gente Bacana, viu Te falei Mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não lembrou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão Quando me abraça Sem destino Para longe Sei que vou Irei em busca De um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe assim Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você Só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que quando o amor se acabe O amor não será mais Desculpa Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verá que estou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você O amor Vamos cantar com a gente Todo mundo Acho que você não entendeu Quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou O meu amor não terá mais Uma vez Canta, vamos lá, vai Canta, vamos lá, vai Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verá que estou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Com você Quero pedir desculpa Quero pedir desculpa pelos Nossa, nem eu lembrava dessa música Isso aqui, meu amigo Isso aqui foi top demais Uou, uou, vai Assim, ó Quando o telefone tocou Eu pensei Um ou duas vezes antes de atender Vendo que em plena madrugada Quem ligava era você Quanto tempo já passou Desde que a gente decidiu não mais se ver Eu nem imaginava Ouvi nessa chamada Que só mais uma vez Você queria viver E agora Me diz o que fazer Você cumpriu sua promessa De fazer amor Depois de esquecer E agora Quem ficou mal fui eu Meu coração jogou Seguro de que ia ganhar do seu E perdeu Oh, oh, oh Oh, oh, oh E perdeu Oh, oh, oh Oh, oh, oh E agora Me diz o que fazer Você cumpriu sua promessa De fazer amor Depois de esquecer E agora Quem ficou mal fui eu Meu coração jogou Seguro de que ia ganhar do seu E agora E agora Me diz o que fazer E agora Me diz o que fazer Oh, 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 oh Oh, oh, oh E perdeu Oh, oh, oh Oh, oh, oh E perdeu Já que eu tô com o violão na mão E esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que tivemos antes Bem melhor Bem melhor, bem melhor, Mani Bem melhor A gente Deixava lá Te entregar Pelo fogo que apagou Queima de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui Esperando você E nem dormi A noite já passou Não consigo mais Me dominar Você me fixou E a gente nem ficou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha o que me causou Oh, oh, oh Oh, oh, oh A gente nem ficou Música do meu irmão Jorge Henrique Sente que delícia Eu sou um pinhão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas viveu um fogo E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Jurasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Jurasco, bom, chimarrão Jurasco, bom, chimarrão Jurasco, bom, chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Vamos dessas animada aí Quero oferecer pra todo mundo Do Rio Grande do Sul O povo de casa Eu vou mandar pro meu vizinho Que é gaúcho Que eu incomodo ele demais Tamo junto Desculpa, viu E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho vai me ensinar Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou É meu sogro, é minha sogra Jurasco, bom, chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Jurasco, bom, chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso, chama na gaita Meu velho vai Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Lembrei do Michelzinho Que é logo, um tradição, hein Só mais essa Saí da minha fazenda E me saltei pelo bar E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer a paz E quando vier um piazinho Já vem, né, amor? Pra enfeitar o nosso ninho Mais alegria, voltei a ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu irmão vou dizer Churrasco, bom, chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que eu quero Vai, 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 vai Churrasco, bom, chimarrão Mandando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Vai, Vitão, vai, Vitão Vai, vai, vai Oi, que nem ali Que é o pai do céu Mandar um beijo pro seu alto A dona Vera Os pais do Michel Teló Deltoni, Teófilo Amo vocês! Estava ligado na live deles Foi top, Michel Segura, chama Estava cansado de me fazer de bonzinho Te chamando de venzinho De amor e de patroa Essa malvada me usava e me humilhava E judiava muito da minha pessoa Eu endureci, resolvi bancar machão Aí ficou o emo e agora é do meu jeito E de hoje em diante sempre que eu te chamar Acho bom se ajoelhar e me tratar com respeito E ajoelha chora, ajoelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora Ajoelha chora, oi Ajoelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora E o barquinho, e o barquinho, o barquinho, sai Eita, trem, bom! Não se esqueça de limpar as mãos Mano em álcool em gel Vamos limpar a mão Um pouquinho Todo mundo limpar a mão Fazendo o barquinho Fazendo o barquinho aqui, ó Limpar a mão Vai, dois, três Assim, assim E lá vai meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Vai, Michelzinho! Remando no barquinho Vem, vem! Lá vai meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai meu amor Lá vai meu amorzinho Olha, coelho, um beijo Remando, remando Amo vocês Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade Eu tô, eu tô Joga, joga, joga e vem! Alô, Alã! Lá, lô, má, lô, má Pega, agarra, segura Traz o meu amor pra cá Toma, toma, toma Pega, agarra, segura Traz o meu amor pra cá Chama, 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 chama É bom demais, representador! É bom demais, Júlio! Não aconteceu Foi descuido um tropeço Sei que é tarde e não é hora Pra tá te ligando agora Mas não aconteceu Um minuto de bobeira Para e pensa, olha Tudo o que vivemos até aqui Por favor, devolve as tardes de domingo As viagens pra fora E o nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia Eu não sei se diz isso Eu insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Vem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Não desisto, eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor A gente se entende de vez ou pra sempre Eu quero a minha voz E não dá com necessidade Quanto mais mentira minha Eu volto atrás Por favor, devolve as tardes de domingo Nas viagens pra fora O nosso aniversário Aquela ligação no meio do dia Só pra dizer o que Eu não sei se diz isso Eu insisto nesse nosso amor Não foi falta de aviso Pois é, eu sei disso Vem que me avisou Mas já chega de castigo Eu mereço pelo menos Um sorriso seu Não desisto, eu insisto Eu prometo que posso ser bem melhor Pois é, eu entendi de vez ou pra sempre Eu calo a minha voz E não toco nesse assunto mais Mentira minha Eu volto atrás Não sei falar Segura, Dudu Galera, continuem doando e compartilhando o livro Começa assim, ó É, ué Simbora Alô, Tocinha, amigos da cana Tiagão, Vaguinho, Toitão Chama, Carlinho Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Agora eu lembrei Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu vou te contar É o braço É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Um pouco pra me ouvir Em alguns segundos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo Mas eu tô querendo mesmo é me casar Ele é o avião e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Seu coração Não me cobre um grande amor agora não Deixa eu me acostumar Com seus abraços Bem ouvindo de um amor mal resolvido E meu coração sofrido Tá passando maus pedaços Gosto muito de você E você sabe Se não fosse assim não estaria aqui Pegou Eu te peço Eu te peço não insista Mas não quero que desista Vai chegar a hora Eu vou me decidir Eu quero te amar Eu vou me entregar Vai chegar a hora Eu sinto que vou Te dar muito amor Mas não é agora Eu quero te amar Eu quero te amar Eu sinto no ar Que o amor acontece Que o amor acontece Espera com calma Eu busco no ar O amor que merece O amor que merece Desista Vai chegar a hora Eu vou me decidir Eu quero te amar Eu vou me entregar Vai chegar a hora Eu sinto no ar Eu sinto no ar Eu sinto no ar Eu sinto no ar Espera com calma Eu sinto no ar Eu sinto no ar Eu sinto no ar Eu sinto no ar Não, passa pro tom original O dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá A sua mãe, meus cabelos Olham em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Seja onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu sinto no ar Vai, vai, vai Alô, lisinha Vai me falando as novidades aqui, amigo A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo interesseu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar aí Mas o destino quis me contraiar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez soar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez soar Como um anjo Você apareceu na minha vida Uh, como um anjo Repleto de ternura e de paixão Uh, como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Uh, que loucura Você desabrochando no meu coração Minha menina Um olhar inocente e malícia Deseiro e tentação Que me envolve de amor e carícia Vencer da solidão Só você vai me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sermos só você e eu Alô galera que tá com a gente Muito obrigado por tá com a gente até agora Simbora, simbora, simbora Muita doação, muito compartilhamento Simbora sim, meu irmão Menina, menina Olhar inocente, malícia Desejo e tentação Que me envolve de amor e carícia Terceira, solidão Só você pra me fazer Quero me vai Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Palavra de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Em as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Inventar o momento Vem, 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 vem Só queria dizer pra você Que te amo e não tenho saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Esse bom tá correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em teus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Vai levar um tempo Pra se acostumar com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele O nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal E sem você dizer Mas já sabe Se tá bem ou se tá mal Cê pode até achar Um melhor, um pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Cê não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um Cê não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Despeito um ex Despeito um ex Eu sou um ex Eu sou um ex dos ex Eu sou um ex Eu sou um ex Eu sou um ex dos ex Qualquer um não Qualquer um não Na sua vida Pra vocês que pediram Tá aí Guate azul Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul E a dor do amor E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor A boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Eu quero ouvir vocês Sair de que jeito Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Alô, G7 Menor, menor Babá O Thiago Chama o Beto aqui Pra nós na água Cadê o Dan? Um beijo pro Dan O Dan que faz o nosso painel E quando a noite Vai se agonizando Deixa o solo No clarão da aurora Vamos embora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Ah, como eu quero te encontrar novamente Vai, o Erikson É pra você, meu irmão Estou sozinho Procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos E dizem Não vivo sem você O tempo passa Ai, a noite E o dia vem Tentou fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Faz noites vagas Por seu amor Provei seu beijo Pago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que seu amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Desfazar com isso O meu coração Se nega a aceitar Passou tempo Eu não esqueço De te amar Segura Vem subindo Vem subindo Vem subindo Promissora Tá subindo Doações e tá subindo O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Ai, eu sonhei Nas noites vagas Com seu amor Provei seu beijo Pago em minha dor Pensei te esquecer Eu sei que você mais forte que seu amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Te amar Te amar Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã Quando o sol aparece Através da cortina É inútil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procura os teus olhos Você não dorme cedo não, filha da puta Você deve estar por aí Numa rua qualquer Alguém serve o Claudinho aí Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com meu pensamento Enquanto esfria o café Vai E uma saudade bate forte Dói no fundo Bondade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente vencer Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez E foi uma transa E foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer E é por isso A moda bonita Na minha memória Represa você Tal qual uma tela Sou a chama da vela Que quase se apaga No sopro do ar Que volta ao passado E revira os guardados O tanto inseguros Por saber na verdade Que nesse presente Você não está Vai, vai, vai Se apago as luzes E vejo a portada A frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando que posso te esquecer Pois a cada manhã É um futuro incerto Que não atrás de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou pra você É nosso tempo É nosso tempo de bontego Ué E vem E vem E vem que ser O meu sonho Vem Quebrei o dente aqui Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver Este amor Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada De ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante Vai Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher importante Amor diferente Amor diferente Amor diferente Mulher de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Mais quinze cestas básicas Maninho Da Tamine Age É isso? Tamine Age Quinze cestas básicas Muito obrigado Alô Tamine Age Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Agora não sei se é Age ou Age Será que me convém Mais quinze cestas Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante Meu caldo aceler Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Mulher de serpente É um doce veneno E me satisfaz Boa noite galera Tô fazendo essa live E é por causa dela Dona da minha saudade Tô dando a cara a tapa Nunca passei por isso Tô aqui demonstrando E fugindo Desse coronavírus Vai desculpando A lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai desculpando Sua lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de ver E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Boa noite galera No amanhecer Ela vai despertar E ainda na cama Ela vai encontrar Um papel Um desenho Uma frase que diz Entre as sete bilhões de pessoas No mundo Eu sou a mais feliz Então desce as escadas Da mesma flor Com gelé e torrada Feita com muito amor E do lado a caixinha Um laço de cetim E abri outro bilhete E abri outro bilhete Dizendo Você é perfeita pra mim E abri outro bilhete Dizendo Você é perfeita pra mim E esse anel que chamava Atenção na vitrine Vai passar a brilhar Nos seus dedos Francine E dessa data eu juro Não me esqueço de jeito nenhum No dia 3 de março Eu casei Com você Em Campo E esse anel que chamava Atenção na vitrine Vai passar a brilhar Nos seus dedos Francine E dessa data eu juro Não me esqueço de jeito nenhum No dia 3 de março Eu casei Com você Em Campo Isso aí nós cantamos muito no boteco, ué Gosto quando sua mão Vem passeando meu corpo Atrevida minha sanha Minha tiça Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha púpila dilata Num segundo ela relata E o meu amor E o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Que eu guardei Para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Não há ninguém Um alto astral Que amara bem Que apaga qualquer mal Alva Traz uma batatinha pra nós Bonita daquelas Beijo pra galera Que tá curtindo a live Tamo vendo a live aqui ao vivo Tamo vendo Tamo curtindo os comentários Aqui rapaz Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Comenta agora que a gente vai ver Minha púpila dilata Num segundo ela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amara bem Que apaga qualquer mal Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Cabaré, perdão Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus olhos Esses lábios Que meus desejos matarão São minhas mãos São minhas, suas mãos Essas mãos Que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino Que pelas mãos do destino Amendo e estes Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo Eu tenho ciúme até Na roupa Que tu veste Bersão, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até no perfume Que ela deixa no salão Fala, garçom Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou Vem brilhar Quero dormir Para não ver Outro homem te abraçar Segura no meio Tu és a criatura mais linda Já cantamos? Já? Nossa, que retardado Vamos no... É porque eu queria cantar Continua, vai, deixa nesse tom Deixa ele, vai Vocês vão puxar mais uma O que que é que vocês vão puxar? Essa noite eu queria que o mundo acabasse Que para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Quis sofrer é quem tanto me quis Quis de ti, meu amor infeliz Nessa noite eu queria morrer Nessa noite eu queria morrer É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Peraí, traz mais uma pra mim aí, Tiago Mais uma aguinha pra gente Calma, 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 calma Segura Morrer 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 Nossa senhora Ai, ai, ai Super louco Rapaz, aí virou boteco Você lembra dessa música? Puxa o arranjo de novo aí, vai Eu vou olhar também Tô na mesa de um bar Bebendo e chorando Já são seis da manhã O boteco fechando O garçom já pedi Eu pago na comanda E não tem saideira Ah, se ele soubesse A metade da minha tristeza Me deixava beber A semana inteira Se sentava comigo E chorava também Sinto uma coisa estranha Invadindo meu peito Não consigo esquecer E é por isso que eu bebo Pra anestesiar esse meu coração E desta vez foi tiro e queda Foi uma queda ligeira Se essa saudade fosse passageira A dor não ia durar tanto tempo E se quiser saber Por que é que eu bebo Por que é que eu bebo É por alguém que não merece O meu amor E desta vez foi tiro e queda Foi uma queda ligeira Se essa saudade fosse passageira A dor não ia durar tanto tempo E se quiser saber Por que é que eu bebo É pra anestesiar Esse meu coração E quando eu te vi pirei Confesso, nunca senti isso por ninguém Nem sei o que eu vi em você Mas foi algo diferente Que eu nunca imaginei Assim que você foi embora Tendi um pedaço de me abandonar Mas eu corri atrás Joga, 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 vem pra cima e vai Vem cá, moça Você não vai embora não Espera que eu explico a situação Eu apaixonei no seu olhar E agora como faz Tô querendo te amar, moça Sempre parece loucura Ingoveler niente Te peço desculpa Só vem te chama pra dançar Te conhecer melhor Então vem cá, moça Vem cá Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em teus abraços encontrei Tanta ternura Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir Se é pra você ou para mim E pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Agora que eu levei Que pra mim é de boa Foi sossegado Pra mim foi sossegado Pega meu revólvo lá, Tiago Pega meu revólvo Que revólvo, meu amigo Não? É, então marca a mão Precisa não Revolvo que ele fala É feito Que também dá pra ir Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor e paz Alô, Léo, pra você Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especial Era outra música que eu sei Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei A ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Traga verde e limpo Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Plé foi ganjão E não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Ele procurou a música Cantou a música errada, né? Ah, é? Era essa Então vai ela agora Vi Em teus olhos Brilhando De tanto amor Vamos fudir Então resolvi Entregar Completamente Você Se tornou O meu mundo É a mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você se tornou o caminho Do amor verdadeiro Tá vendo? Não é sozinho não Tudo que você dizia Eu não acreditava Quanto morri no momento Sei que fiquei sabendo Que lhe perdendo Para oito Eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Por que me traiu desse jeito? Por quê me traiu desse jeito? Vem Antiga Eu não acreditava Vem eu encareço a dor que você colocou Dentro do meu peito Ai que delícia Olha essa música Deixa comigo Lá vem um litrão bem cheio pra lembrar do seu amor vazio Trincando igual seu coração Rasgando as madrugadas, perturbando os vizinhos Com o volume do meu paredão Em que eu queria sofrer calado Mas o meu sofrimento é barulhento Cada goze que eu vejo me lembro, me lembro Eu tô vivo, mas não tô vivendo E todo dia é assim Começa a beber cedo com o som baixinho As horas passam e a saudade piorando E eu vou aumentando Chorando, lembrando E eu vou aumentando E todo dia é assim Começa a beber cedo com o som baixinho As horas passam e a saudade piorando E eu vou aumentando E eu vou aumentando Chorando, lembrando E eu vou aumentando Tem que eu queria sofrer calado Mas o meu sofrimento é barulhento Cada goze que eu vejo me lembro Te lembro Eu tô vivo, mas não tô vivendo E todo dia é assim Começa a beber cedo com o som baixinho As horas passam e a saudade piorando E eu vou aumentando E eu vou aumentando E todo dia é assim Começa a beber cedo com o som baixinho As horas passam e a saudade piorando E eu vou aumentando Chorando, lembrando E eu vou aumentando Abraço pra Cláudia Fernanda As horas passam e a saudade piorando E eu vou aumentando Chorando, lembrando E eu vou aumentando Meu Deus, que moda boa Eu tô até terminando de mastigar Que moda boa Nós tá compartilhando aqui Porque é irmão, né? Quero mandar essa música Pra toda a galera da Ambev Toda a galera da Diverte Toda a galera da Prama Cervejaria Beijo no coração de vocês Cidro Fernandinho Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Beijo pra galera de porar Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar e de perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas Alô Aronã! Beijo! E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pra mim Abraço Rodrigo Rodrigo Alvirem Desculpa Falei errado É ré menor É ré menor É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporá apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Teus beijos Não tem o mesmo sabor Já cantei Os teus carinhos Não me faz dormir Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar Decida se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Talvez você precise usar arco-lírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo E a luz foi malzinho Eu te acordei essa hora É que eu tô Baby criei coragem agora Não desliga me escuta E quando chega a sua vez eu me calo Mas se preferir abre a porta E vem aqui fora que eu falo Cada solução é uma prova que eu te amo Cada salado de joelho É do sombo que cê tá me dando Saí do auge do boteque E vim aqui Só pra te pedir Se você ficar comigo Eu largo de fumar banheiro De mexer com suas amigas Antes de ser pai do banheiro E prometo que eu não vou mais tomar cerveja Tô tonto Mas não é promessa de cá Se você ficar comigo Eu largo de acelerar De mexer com suas amigas Quando cê vai do banheiro Prometo que eu não vou mais tomar cerveja no boteiro Tô tonto Mas não é promessa de cá Jogar pra cima e vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem mis, vizem, vizem, vizem , vizem, vizem , vizem, vizem, vizem 3 Só pra te pedir Se você ficar comigo eu largo de fuma paeiro Me mexer com suas amigas quando você vai no banheiro Prometo que eu não vou mais tomar cerveja no tuteiro Tanto mais não é, não é só de carro Se você ficar comigo eu largo de fuma paeiro Me mexer com suas amigas quando você vai no banheiro Prometo que eu não vou mais tomar cerveja no tuteiro Tanto mais não é, não é só de carro Quando há muitos anos fui aprisionado Nessa cela fria No segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava o IP E ao correndo os dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florida Junto a minha cela Hoje tem altura Tem minha janela Só uma diferença Tá entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Segura Quero mandar um beijo pra todos os gaúchos Do Rio Grande do Sul Beijo todos os catarinenses Pará, Amapá, Macapá, Recife, Fortaleza Beijo em teu tronco Tentei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florida Junto a minha cela Hoje tem altura Tem minha janela Tem minha janela Só uma diferença Tá entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Sua mãe tá boa, né? Pimenta no botão dos outros é refresco Pimenta mentes E se for pimenta mentes é melhor ainda Se bora arriscar, vai Bora, deixa vir, então Eu quero que visse meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Agora finalizando, vai Não tem condição um negócio desse Uns homens, fila da puta desse Eu amo Melhores do Brasil Xander no baixo, Vitão na sanfona Mateuzinho na batera, no carro Hugo no violão É eu e você, rapaz Bora Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não tocamos essa, não? Não vou nem sequer pedir um beijo Alô Gil, alô Jorge Sei que seria inútil pedir Alô Fabrício Não precisa mais me arme o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Sem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Nos meus sonhos de amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Chama, 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 chama Chama que tá bom Ah, meu povo do Brasil inteiro Tá bonito demais ver vocês aqui Ontem, mãe do ano Que tá bonito Vontade Vontade de falar palavrão Que Deus me livre Você é louco Como diz o Henrique O Henrique Juliano Ah, vontade de ir pra rua Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi Quando acabar eu falo, tá? Nos meus sonhos de amor Morreu Quando no seu coração Eu morri É clique que você quer Eu mando clique Que ela da puta Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Cavado no peito A sombra de um dragão Tenti um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Nós é seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Vai, vai, vai Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Vem, 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 vem E tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Levar a namorada Fazer seu caminhão Vem, 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 vem Vem buscar N pursu Oh, oh, oh Oh, oh Pega meu rebordial Pega meu rebordial Tiago Essa é a história De um novo herói Eu te amo, eu te amo Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não vale a pena essa luta Já não vale a pena chorar Desculpa gente Tempo perdido, amor bandido Ele te fez Final da história Você sem rumo, mais uma vez E como o Rio buscava Você vem me procurar Encontra em meu peito esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu carro Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor como nunca vi Me perco a cabeça Me queima o seu fango Eu sem juízo Faço o teu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente que caiu do céu E faço de tudo Pra te abraçar E vou em seus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui De novo, de novo, vai, 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 vai Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Vai, 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 vai Que delícia Me prometeu muito E não me deu nada E jurou tanta coisa E ficou na palavra Quem ama todo mundo Não ama ninguém Pra ser metade Eu prefiro ficar sem O meu te amo Não aceito O seu também Tô cansado De me machucar Esperando o seu amor Que nunca vai chegar Se liga aí Agora não se implora E você nem de longe Mereceu o meu Eu tô caindo fora Não quis ficar comigo Então fica com Deus Agora não se implora E você nem de longe Mereceu o meu Eu tô caindo fora Não quis ficar comigo Então fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Não se implora E você nem de longe E você nem de longe Mereceu o meu Eu tô caindo Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Não quis ficar comigo Então fica com Deus Fica com Deus Não quis ficar com Deus Então fica com Deus Fica com Deus Não era pra si Mas foi Eu tentei frear Não deu É que esse seu beijo foi Acima da média E eu capotei Tô querendo você toda hora Mas se lê Essa tarde tá na minha cola Se der certo a gente Aduliza o nosso status Tirar errado a sorte É do nosso quarto Que assistiu a gente Se amando intensamente E bagunça a minha vida Revira a minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Vai Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Bagunça a minha vida Revira a minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Depois vai direto pra de copo em copo Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso Um, dois, três, vai Obrigado, gente 3, 2, 1, ué E aí, Martinego Lixeiro Obrigado a mais de 40 mil pessoas que tão aí Assistindo a gente, Anitta Andando de boca em boca Andando de boca em boca De copo em copo Um dia por vez Pensando na volta Motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo de uísque Com o dedo e jogando no chão No peixe seu lado vazio E o nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando Da sonda do toque Já vamos fechar Não sei se me faço Estudo se baso daqui E procuro outro bar A chave do carro Na mesa do celular Na mão quase sem bateria É desse jeito Todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco Fica no arranjo Fica no arranjo Segura aí Beijo no coração de vocês A nossa live Jorge Henrique Rodrigo Ao Vive Online Volume Três Três ou dois? É porque a gente começou aprendendo Foi sensacional Beijo Obrigado pelas doações Obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado por ficar com a gente aqui até agora Pelos pedidos de música Terminando com mais de 40 mil pessoas assistindo Quase seis horas de live Não é por nada forçado Pode ter certeza A gente gosta de cantar De tá trabalhando Obrigado pelo carinho De toda a galera tá com a gente Desculpa o trabalho Obrigado Vitão na sanfona Xander no baixo Mateuzinho na bateria e no carrom Hugo Feitosa Como é o nome dos meninos aí rapaz? Obrigado aos nossos queridos câmeras Toda a equipe varanda Produções Obrigado de coração Obrigado gente Vocês que doaram Quase dez toneladas aí A gente vai tá Mandando pra vocês aí Tá bom? Essa semana Pra quem tá precisando Realmente Se liga no nosso canal Que vocês vão ver Pra onde vai Essas doações Tá bom? Obrigado às empresas Que tornaram isso aqui possível Obrigado a Sandela Obrigado Mendes Sabor e Arte Quem mais? Cabaré Do Plumalte Que é uma delícia Cabaré Cachessa Cabaré Valeu meu irmão Te amo A gente não pode abraçar e beijar Mas é irmão Nós tá imunizados Vocês sabem como é que é Obrigado a todos vocês Pelo carinho Compartilhem Jogê e Codrigo Quem você tiver aí Até agora Eu tô falando tudo errado Se inscreva no nosso canal Aqui e vambora Tchau gente Obrigado gente Obrigado a música ganhadora Foi de Copa e Coda Muito louca Esse de querer Ficou bonito Tchau Tchau galera